Só essa carinha e o olhar voltado para a tela. Uma cena encantadora. Essa é a Laila Vitória, que nasceu dia 28 de janeiro e desde então está internada na UTI Neonatal da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza, por conta de uma má formação. E todo dia eu ia para a maternidade passar o dia todo com ela, mas por conta desse coronavírus, o hospital teve que suspender todas as visitas dos pais na UTI. Hoje o contato é apenas virtual, uma iniciativa da própria equipe médica. Para a gente ver nossos pequenos, né? E de alguma forma matar a saudade. Vanessa foi uma das primeiras mães a visitar virtualmente um recém-nascido no projeto implantado pela MEAC. O resultado pode ser observado no momento em que a videochamada está sendo realizada. Tanto nas reações do bebê, ao ouvir os sons do que os pais fazem, que os outros familiares emitem de suas casas, quanto em a tranquilidade, né? Que os pais ficam ao ver se o bebê tem cuidado pela equipe. Tanto o Ministério da Saúde, quanto a OMS orientaram instituições hospitalares a adotar medidas para evitar o fluxo de pessoas nesses ambientes. No caso da maternidade escola Assis Chateaubriand, diversos profissionais se uniram nessa causa e passaram a proporcionar videochamadas. Nenhum caso de coronavírus foi confirmado na maternidade escola. Mas como os recém-nascidos quase não têm imunidade, correm o risco de acabar contaminados pelas mães. Por isso, enquanto toda essa situação não passa, cenas assim vão continuar se repetindo. Afinal, mãe e filhos devem ficar juntos, mesmo que virtualmente. Olha aí, eu estou vivendo só na boca.